Temperos industrializados, massas instantâneas e alimentos em conserva não fazem parte do dia a dia da dona de casa Maria da Penha. Ela diminuiu o consumo de produtos ricos em sódio para cuidar da saúde. Eu diminui o sal em todos, porque eu sou hipertensa e depois que eu diminui o sal, a minha pressão nunca mais subiu. Foi pensando na diminuição de doenças como a hipertensão e problemas cardiovasculares que o Ministério da Saúde fez em 2011 um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para reduzir as quantidades de sódio nos produtos mais consumidos no país. O resultado até agora é que 17 mil toneladas da substância deixaram de ser ingeridas pelos brasileiros, o que equivale a mais de 4.300 caminhões de 10 toneladas carregados de sal. Isso daria para preencher mais de 60 quilômetros em linha reta de caminhões enfileirados. E um novo acordo pretende diminuir mais 11 mil toneladas até 2020. A meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado, agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis. E a preocupação com a saúde vai além. Governo e iniciativa privada têm avançado nas discussões sobre um pacto para reduzir também as quantidades de açúcar e gordura nos alimentos industrializados. E outros setores estão sendo chamados para conversar. O Ministério da Saúde quer evitar que as redes de restaurantes fast food vendam refrigerantes em copos refil, em que não há limite para o consumo. Se não for possível, pode voltar, nós vamos propor uma legislação para isso, como foi aprovada na França recentemente e outros países. Para garantir a saúde é preciso ter outros hábitos saudáveis, como praticar exercícios com regularidade. Você tem um triângulo, treino, dieta e descanso. No momento que alguma das três partes não está equilátera, você perde a forma perfeita do triângulo. Ah, não estou treinando direito, ou não estou dormindo direito, ou não estou comendo direito. Para auxiliar a população a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde também lançou uma plataforma na internet. A partir de vídeos e questionários, a ferramenta oferece soluções personalizadas para quem quer ter uma vida mais saudável. A plataforma ensina as pessoas o que comer, o que preferir na sua alimentação e também como eliminar hábitos que não são os mais adequados.